Fala meus manos, tudo bem com vocês? PCzão na área. Estou aqui já antes de começar nossos vídeos, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e fazer um comentário bacana no nosso canal aí, beleza? Fechou? Prometo que se fizer tudo isso, em menos de 3 segundos, não vou mais assombrar vocês de madrugada, fechou? Bora lá para o vídeo. Bora lá pessoal, bora para a segunda parte aí, nossa guerra. Isso aqui é uma batalha aqui, parte 2. Estou pedindo para vocês aí, deixa aquele like maroto aí, escreve aí e dá uma força para nós aí, tá ligado? Bora lá, deixa um comentário aí, deixa aí, pelo menos um oi aí para mim aí, pelo menos aí, ainda sabendo que está vindo gente aí, né? Bora lá, ó, e não havia isso, é o que eu tava antes, é o que você vai para lá, o que eu vou tomar aqui, o que eu vim ter um certo lugar só e o modo piloto automático habilitado o que eu vou tomar aqui, o que eu vou tomar aqui, o que eu vou tomar aqui? O que eu vou tomar aqui? Vamos ver aqui, vamos caçar um canto para nós aqui, um cantinho, eu quero um canto, Fica só de estreito Tô pegando na Marocache aqui Ô bicho vindo, moleque Inimigo detectado, não tem nada Tá cego, porra Cruzador inimigo detectado Contra torpedeiro inimigo detectado Cruzador inimigo detectado Vindo, moleque Não tem nada Não tem nada Vindo, moleque Cruzador inimigo detectado Cruzador inimigo detectado Cruzador inimigo detectado O que se está lá voe, o que? Cruzador inimigo detectado O que eles estão me errando, estão me errando, tudo com a mira, tudo com a mira Toma ai ó, pronto, vou pegar mais um ó, toma mais ó, ó Acertei, pegou um tom pedinho, escroto, mas tu é ruim Ó, ó Ah, só que tá vindo aqui, só que tá vindo aqui, vem pegar Estou sentindo uma treta Então vou te matar ai agora, viu, viagem, viagem Carrega, ó, ó Se fodeu Toma, escroto Vem encarar o pai, trouxa Aí, ó Vou pegar aquele lá, ó Aquele lá tá rapidão demais, ó Papai, ó Ai, parou Ele tá rápido demais Pelo menos uma balma pegou Torpedos a este bot Ai Tem que aparecer os torpedos, cara Torpedos a frente Nossa equipe tomou a liderança A esponja A esponja, porra A herme A herme A herme Fica ai Hummm Boiola Torpedos bem a frente Não entendi Não entendi foi nada Que raim Contra, torpedeu um inimigo detectado Nossa, o terror é demais, cara. Nossa, isso que é parabéns, mano. Mano, isso é terror. Que coisa absurda. 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 Agora ele vai entrar, né? Aham. Não, não. Não, não, não. Outra torpedeia o inimigo há de estado. Torpedos a este bordo. Agora vai para matar ele, viu? Errei. Ué, está distanciando o lugar mais. Vamos atrás dele. A gente até sumiu. Vamos. Ele está me vendo, agora vai para mim. O inimigo não jogou. Já ia mostrar dele. Papai que derrubou ele. Rapaz que é bom. o inimigo agitado e E aí E aí e como que agora meu irmão agora você caçou briga bicho vai pegar agora eu estou sentindo uma treta E aí e aí e aí e aí o que precisa destruir tá eu ajudei um pouco vamos pra frente agora vamos pegar os cara lá da frente fora E aí e aí E aí Cruzador inimigo avistado. Mas por que que soma? Depois aparece. Vindade de Deus não! É uma bomba de mim. O que é isso? é é e é é é é é O que é isso? O que é isso? Não tá vendo papai não? Puta vida! Tá perto dos outros agora Nós somos o cara Nós somos destruidores Tá ligado? Aham, sim Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Ah, carrega logo Contra, torpetei o inimigo adustado Vamos embora Carrega Carrega Não vai fugir não Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E aí E aí E aí e acabou acabou nós é nós rebenta eles é caça mesmo E aí E aí e aí E aí e parking e aí e aí e aí e aí O que é isso? Apertei, vou parar, vou voltar Torpedos a Bombardo Nossa, um torpedos tanto de rancor, cara Torpedos a Bombardo Olha lá, velho, os torpedos estão brotando do lado, cara Isso é... Olha aí Torpedos a Bombardo Apertei Vou fazer aqui Acelera, acelera Porque frente a FI Perfeito! 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 Resolvido, senhor. Resolvido, senhor. Resolvido, senhor. Vai aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto